Tá mais alto né? Subiu né? Ah, tá? Ah, tá? Ok, tá? Ok, tá? Youtuber? Que account? Youtube? Chinbinho 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 Ah, mais perto O barco, ela tava de clima aí, né? Então tá errando aí o barco Acordo Bora descer Bora descer o jet ski lá E vamos pra... Olha lá, descendo um ali Oh! Harris 2 See ya! Olha lá, tem a placa aqui ó A placa aqui Harris 2 See ya! Tem que tirar primeiro o pão ali, as coisas ali Vai só parar? Vai descer o pão na água ó O pão tá aqui em cima já do coelho Vai descer na água É né? A gente monta aqui mesmo ó O acampamento aqui ó Pode ser? Pode ser aqui né? Tem que ficar aqui então? É Que aí aqui fica mais tranquilo pra gente fazer Aliás o seu carrinho aqui também perto Eu vou meter o carrinho aqui ó Aí a gente armar uma barraca aqui Né? Puxa, deixa aqui mesmo Não Pra ninguém entrar Porque sem entrar depois a gente vai tirar o jet Tá Bora pegar o... Puxa Vou tentar Vou pegar o menino lá. Você está preparada, mãe? Porque eu não estou. Eu nem posso segurar o negócio ali. A mamãe. Eita pinga! Por que eu acertei isso? Não estou com medo não. Trilha é trilha, Tia. O negócio é... Melhor estar cheio aqui. O negócio é fazer trilha. Estou vendo. Que lindo! Quero vir andar nessa beira aí. Vamos voltar para lá, né? Então. Olha o caminho que a gente fez. Com emoção? Sem emoção. Eita pinga! Mais uma vez! Com um celular que pode dar medo. Eita pinga! 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 Círculo de fogo Nossa, tô acabando Agora não vai ter mais caminho Pra vocês seguirem aqui Porque a mãe já fez todos os caminhos possíveis Vou filmar desde agora Só pra você passar vergonha Só pra passar vergonha Aqui é o acelerador Aí toda vez que você Cai vinho, cai, cai Vai pra água Pera que tinha sopra daqui Dá um oi pra câmera timbinha Segue a pegada Pera aí que tinha sopra aqui Foi logo Eu vou andar assim Tchau vinho, tchau Quer que é sopra de novo? Tá, agora fica de pé Sai o vinho apanhando Corre vinho, corre Corre vinho, que tá vindo O goi com isso aqui tem que ter equilíbrio Ficou engraçado você agora Tentando fugir com aquela cara de surto Veio homem Nossa Tem que ter um muito equilíbrio Pra andar nisso aqui Mas é muito bom Gente Aconselho vocês um dia A aprender a andar nisso aqui Porque ó Eu tô tremendo inteiro Mãe, é muito bom Pegou pegado Mãe, aqui ó Ó Eu vou experimentar Dessa picanha aqui ó No espeto giratório do iroxo Olha aqui Esse sim domina, hein Quem que é picanha? A picanha É rodiga, hein Gente Aqui ó Boa Muito boa Ah, vai cair Ah, segura aí, irmão Ah, vai cair Olha, Carina Churrascaria assim, hein, filho Olha aqui, Nico Ó Tem mais um pedaço Cara, que show que ficou, hein Agora Tem outra aqui Bem saborosa O sal tá bom? Tá bom de sal Olha aí Põe aqui, ó Sai um pedaço Põe o... É bom assim, ó Sangrando E tá bem no ponto mesmo Foi o... Foi seu filho, né Eles não comem sangrando nem a pão Ó É o boi berrando Mas chegou até a pingar na câmera Mas, mano É o que tô... Tirando aí De mordi, eu tenho que sentir o boi gritando Tirando aí E bota pra churrasqueira, ó Eu vou mostrar aqui um pouquinho da churrasqueira Pra ver aqui Ó como que tava sendo feito aqui, ó No fogo de lenha, ó No fogo de chão, ó Bota os pretos giratórios ali Né, Hiroshi? E deixa o bichão girando, ó Vai girar, hein Ó Ó Aí põe o bicho aqui, ó Ó Aí o negócio vira Ó Aí sim Aí sim, Hiroshi Vem seu nome Ó que coisa bacana, ó Ó Fogãozão comendo por baixo Ele só aqui no arzinho Só no altinho, ó Cê tá doido Agora ficou bom É, eu ia amar ela toda aí Pescador, hein Ó Pescador, veio até castar Vai te rema, Tiffany Eu vou lá derrubar ela? Pode? 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 Se for conseguir ela vai ficar brava Agora eu... Eu vou derrubar as duas Rose Rose, jámin, ah Tiga mo to Dallte imbih, amig o divviel Jámin, ah, sai mo Uuwi ako nung wala sa orto Ay Jámiti, uiutas niya Eheheee Parma Kakain Lembra o que eu falei pra você? A diferença do Jimi normal, né? Com o Jimi normal, vai puxar, vamos lá. Agora você viu, né? Pra tirar o bichão de dentro, ó. Ó, o cara não acelera. Acelera. Se não tiver a coisa... Não vai sair. Agora vai, hein? Com a delicona travada, será que não vai? Agora vai. Mas ela é forte, pô. Olha aí, ela vai, ela é fortuna. Não sai, não sai, não sai. Ó, se ela patinar, ela não sai. Se ela afundou ali, ó, já não sai. Não. Ela afundou, não sai. Ai, que ela tem força. Tá vendo? Por isso eu falei pra você, não sai. Por isso eu falei pra você, lembra? Eu falei pra você que a Délica não sai, que eu tinha dentro. Não sai. Agora se ele sai, não posso sair. Por isso, Vegan Que morar, pode andar. Tá, então o Murilo stay aqui. Vную folha. A boa noite já tinha para ir. Nossa senhora da Eu amo, né? Vamos lá, Yama. Ele começou gemeinsam com drone, né? Agora vai, hein? Agora vai, é com a Délica puxando, ó. Vai ou não vai? Eita, a Délica tá sucatando no chão, mas vai, ó. Foi, foi, foi ou não foi? Bom, chegando final de tarde. A galera já tá se preparando pra ir embora. E nós já estamos aqui, né? O Jimmy quase não sai. Falou, mas conseguimos sair. Vamos deixando um alô pra todo mundo aí. Valeu pelo rolê. Galera, tudo já tá se preparando, ó. E esse foi o rolê de hoje, de domingão. Final de tarde. Vem, Riroujo. Mais uma vez, valeu pelo rolê. Estamos sempre aí. Semana que vem, vamos ver. Se tudo estiver bem, a gente volta aí pra dar um rolê de novo. Vai? Vem ou não, vem? A chave tá aqui, ó. Olha lá. Riroujo, é parceirão aí. O lixão tá agora na pique. Não tem canseira não, né, Riroujo? Vem frio, vem calor. Dá pra fazer aí, né? Frio, quente, não vai se molhar. Vai se molhar de qualquer jeito. Vamos desarmar o acampamento. Sobrou, nem andou nada. Sobrou gasolina. Sobrou gasolina inteira ainda. Vamos lá que eu vou ajudar eles aqui. Então, galera, até a próxima. Valeu pela força. Se Deus quiser, no próximo vídeo estaremos juntos. Forte abraço. Se pega a pegada. Valeu? E ainda sei que não é inscrito, se inscreve lá no meu canal. Dá essa força aí pro timbinho. Compartilha com os amigos, curte. E vamos com tudo. Valeu? Até a próxima. Fui. Fui. Aspanela, te esquecerei eu. Não quer correr, não. Vou lá, vou bravo. Não tá nem correndo. Não deu mais. Tá cansado. Não tá conseguindo nem andar. Então, grava aqui, ó. Acabou. A hora que eu for entrar, não vou deixar. Ixi, velho. Vamos vir aqui, então. Te demora, hein. De novo. Por que você não correu? É. Não faço condensão até o carro dele.